16 de fevereiro é o nosso dia. Profissionais da comunicação cujo cargo tem a árdua missão de investigar, pesquisar, entrevistar, produzir notícia e matérias para TV, jornal impresso, rádio e internet. Faça chuva ou faça sol, o repórter está sempre alerta. Depois de todo o trabalho de coleta de imagens e de entrevistas nas ruas, o repórter ainda não acabou o seu trabalho. Ele vem para a redação para fazer o texto e aqui na edição as imagens são coletadas. E aí é que começa toda a construção da historinha, que é contar a notícia. O avanço tecnológico, a facilidade de compartilhamento da notícia em tempo real, trouxe uma responsabilidade ainda maior ao repórter, que deve sempre apurar a veracidade das informações que circulam na internet. O repórter Julimar Silva sabe bem o peso de reportar os fatos, tendo como base o compromisso com a verdade. É uma função de extrema importância, porque você lida com a construção da realidade. Então, hoje, mais do que em qualquer outro momento da história, a função, o repórter, ele é um divisor de águas entre a mentira e a verdade. Porque a internet, ela deu profusão para que qualquer pessoa possa difundir uma informação. Porém, essa informação muitas vezes é falsa. Muitas vezes as pessoas constroem em cadeia e em escala notícias falsas. E aí você precisa ter, inclusive, esse profissional para poder levar essa informação verdadeira para as pessoas.